A bola com o Iabano, levantou na área, na risca, na pequena área, Gustavo faz milagre, ela volta, tá valendo, é goooool, 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 do Botafogo, o assistente tá pegando alguma coisa, tem fã Brasil, tem árbitro de vídeo, que loucura o final do jogo do Maracanã. Cara, é muita confusão, não tem nem como chutar o que o assistente tá marcando. Exatamente, foi uma confusão, bate a bola, sobra, não sei nem quem fez o gol, Daniel. Pois é.